Música Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Música Um projeto da Universidade Estadual de Santa Catarina está levando mais saúde e qualidade de vida a pessoas com problemas cardíacos. Professores e estudantes investem na ideia de que prevenir é o melhor remédio e estão obtendo ótimos resultados. Confira na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Dona Ivandira não sabia que era cardíaca. Ela foi surpreendida ao ter um infarto este ano. Desde então, teve que mudar os hábitos de vida. E assim aconteceu com quase todos que estão aqui. O desenvolvimento, principalmente as pernas, muito bom mesmo, que é ótimo. Estou bem, estou saudável. Parece assim que não foi feito nada de cirurgia. Muitos nem sabiam o que era praticar exercícios e passaram a fazer caminhadas depois de descobrirem o Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício, um projeto de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina. Os pacientes que frequentam o projeto da UDESC vem aqui três vezes por semana. Eles fazem exercícios nessa pista, que tem 200 metros. Eles ficam mais ou menos 30 minutos aqui caminhando. E isso é suficiente. Esse exercício, nessa regularidade, faz muito bem para a saúde. O projeto atende cerca de 3.500 pacientes por ano. E o exercício não é apenas preventivo. Ele é um aliado no tratamento para quem sofre de doenças cardíacas. O exercício físico é um recurso obrigatório para pacientes com doenças cardiovasculares. Reduz morbidade, reduz de forma significativa a mortalidade. Mas é um recurso também obrigatório para quem tem diabetes, como complemento no tratamento da obesidade. Enfim, praticar exercício físico significa reduzir o risco de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como diabetes e até de câncer. O Brasil tem registros de 300 a 400 mil infartos por ano. Para prevenir ou tratar as doenças cardíacas, é preciso mudar os hábitos de vida, se alimentar bem, fazer exercícios e largar vícios, como cigarro. O projeto de extensão da UDESC é gratuito e faz um trabalho excelente quando o assunto é problemas do coração. Para participar do programa, o paciente tem que ser encaminhado por um médico, para que a equipe da universidade saiba como seguir o tratamento. Foi o que fez seu Delamar. Há três anos ele frequenta o núcleo de cardiologia da UDESC e aos 82 anos ele sabe muito bem o que fazer para ter uma boa saúde. É muito bom para mim porque eu já estou com uma idade elevada e a gente tem que não poder ficar sentado na televisão, no sofá tem que caminhar e tem que fazer atividade física mesmo. Deputados e senadores derrubaram por unanimidade vetos do presidente Temer e restabeleceram a redução de prazo para avaliar se crianças e adolescentes acolhidos em abrigos podem ser adotados. O prazo era de seis meses, com a derrubada dos vetos ele ficou em até três meses. Saiba mais sobre a lei da adoção nesta reportagem da TV Câmara. O Elson e Maria Lúcia já tinham três filhos biológicos quando resolveram adotar mais duas crianças. Dois irmãos, um de quatro e outro de seis anos na época. O casal esperou cinco anos para haver finalizado o processo judicial e superadas as etapas impostas pela lei. Aí tem um processo que você vai e começa a visitar uma ou duas vezes na semana, depois já começa a conviver, fica um tempo com eles lá no abrigo, pode pegar para passear, depois pode trazer em casa, até que depois de um tempo eles liberam já para vir morar definitivamente. Definitivamente. Aí foi muito tranquilo. Esse foi um processo muito tranquilo também. É claro que no final a gente que já ficava com angústia, a gente tem que deixá-los no abrigo, deixar e falar, gente, vai para aqui, a gente já quer logo ficar. No ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei aprovada pela Câmara e pelo Senado que altera os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos de adoção. Mas o presidente vetou quatro dispositivos. Agora, os deputados e senadores derrubaram os vetos. Com isso, diminuiu de seis para três meses o tempo que o juiz tem para avaliar periodicamente a situação de crianças e adolescentes em acolhimento para decidir se é caso de adoção. A nova lei também estabelece que serão cadastrados para adoção crianças e recém-nascidos acolhidos não procurados pela família no prazo de 30 dias, que o juiz pode suspender o poder familiar da mãe e colocar a criança sob a guarda provisória da família adotante se ninguém da família biológica comparecerá à audiência judicial para confirmar que deseja exercer o poder familiar. E ainda, a lei reconhece e autoriza o apadrinhamento que pode ser feito por empresas ou pessoas que não estejam inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. É aquele vínculo mesmo de afetividade, de carinho que uma pessoa que não tem interesse em adotar mas que tem interesse em ajudar, em orientar, em aconselhar, em chamar essa criança ou esse adolescente para fazer um passeio diferente do que ele está acostumado no abrigo levar essa criança para passar o Natal proporcionar para essa criança um curso de inglês um curso extracurricular de acordo com a habilidade específica daquela criança um apoio para aquela criança. Hoje, o processo de adoção dura de 2 anos e meio, 3 anos, 5 anos, 6 anos tem comarca que o juiz faz em 2 anos e meio, 3 anos e outro faz em 6 anos sim, porque cada um tinha um pensamento então a gente começou a tentar unificar determinados pontos do projeto ou seja, o Brasil, que é um país continental ele precisa ter parâmetros para que o magistrado dentro desses parâmetros, ele possa tomar as decisões. O supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal diz que as novas regras vão ajudar a acelerar os processos judiciais mas não serão suficientes para reduzir o tempo de espera das famílias que desejam adotar ele diz que a demora muitas vezes é porque os casais só aceitam acolher crianças de até 2 anos de idade mas os abrigos estão lotados de crianças maiores e adolescentes essas crianças e adolescentes foram expostas a situações de negligência de maus tratos, de violência física, de violência emocional então são crianças e adolescentes que já carregam traumas e o fato de não serem acolhidos em adoção pelas famílias que estão habilitadas acaba agravando ainda mais o seu sentimento de infortúnio e de abandono a gente tinha escolhido inicialmente crianças até 3 anos depois a gente mudou para crianças até 5 anos a assistente social falou, olha, tem um que é de 6 eu falei, não, não tem problema, a gente vai lá e só quando a gente recebeu a ligação o coração já sabia que estava na hora que tinha nascido mesmo e como que é assim? chegar, conhecer muito emocionante eu fico emocionada até hoje é muito emocionante, é muito lindo muito lindo, na hora que nós chegamos assim e vimos eles eles são as coisas mais maravilhosas do mundo estava ali, estava ali para a gente esperando só mesmo os pais que somos nós auxílio moradia o adicional é recebido por vários agentes públicos entre eleitos, nomeados e concursados esta reportagem da TV Senado que você vai ver agora explica como funciona o auxílio e mostra propostas para limitar este benefício no Senado mais de um milhão de pessoas já apoiaram uma sugestão popular para acabar de vez com o auxílio moradia de juízes e parlamentares o senador Randolfo Rodrigues transformou a iniciativa numa proposta de emenda à Constituição os estudos que a consultoria do Senado fizeram apontaram que em todos os poderes houve um avanço substancial do Instituto das despesas com auxílio moradia hoje essa despesa representa quase 2 bilhões de reais para os cofres da União como a Constituição não pode ser modificada enquanto estiver valendo a intervenção federal no Rio de Janeiro alguns parlamentares estudam outras formas de mudar a lei para limitar o auxílio moradia tinha que se baixar um ato dizendo no Congresso Nacional ninguém vai receber auxílio moradia e a decisão sendo tomada aqui por parte dos congressistas oxalá também a medida seja tomada por parte do judiciário na Câmara o deputado Rubens Bueno é o relator da comissão que vai definir os adicionais que podem ultrapassar o teto salarial do funcionalismo como o auxílio moradia ele promete um texto que evite abusos é saber que o auxílio moradia é para aqueles que eventualmente vão prestar um serviço ou mesmo por tempo determinado eles precisam do auxílio moradia é assim nas empresas, é assim no poder público, é assim em todo lugar o adicional que tantos brasileiros consideram injustificado é uma verba considerada indenizatória quer dizer, para cobrir gastos por isso não entra no cálculo do teto de remuneração e nem recolhe imposto de renda mas quem tem direito a esse auxílio? pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais quem ocupar cargo de alto escalão em qualquer poder da república desde que não possua residência própria na cidade onde irá trabalhar e não haja imóvel funcional à disposição o valor corresponde a 25% do salário e o servidor precisa apresentar recibo do aluguel ou da rede hoteleira a lei de diretrizes orçamentárias que vale para todos os poderes é publicada anualmente com um artigo que estabelece condições para o pagamento do auxílio moradia para qualquer agente público não existir imóvel funcional disponível não morar com outra pessoa que já receba o auxílio ou ocupe imóvel funcional e não ter imóvel próprio no mesmo município onde trabalha isso gera um conflito em tese de normas o judiciário entendeu que todos os magistrados tem direito ao auxílio moradia independentemente de ter ou não imóvel funcional mas a LDO diz que o orçamento não pode prever recursos para essa finalidade tenha ou não tem imóvel próprio como ele tem o dever de residir ali em algum momento ele teve de adquirir teve de fazer gasto não deveria ter feito já que deveria ter um imóvel funcional o auxílio moradia ou ajuda de custo para moradia vem compensar este gasto mesmo ele tendo imóvel no congresso não existe uma proposta comum de senadores e deputados sobre o que fazer com o auxílio moradia no judiciário o assunto está na pauta do Supremo Tribunal Federal a liminar do ministro Luiz Fux pode ser votada pelo plenário do STF em março mas a reação das associações de juízes mostra que o assunto está longe de ser pacificado se nós tivermos a perda de um direito legal por uma interpretação do Supremo sem a observação do nosso direito constitucional que é a revisão anual dos subsídios isto não vem sendo observado e já há uma perda acumulada de 40% neste caso para este caso há um indicativo de paralisação ameaçam agora com greve de juízes falta que eles coloquem agora além da greve um auxílio piquete e uma verba especial pública para fazer cartazes de manifestação ao desembarcar no Brasil não demorou muito para a xilogravura ganhar sotaque nordestino as árvores do sertão se renderam a essa arte e generosas permitem que os artistas usem as pontas dos dedos para retratar a bravura e a identidade de um povo saiba mais sobre a xilogravura nesta reportagem da TV Assembleia do Rio Grande do Norte A xilogravura é uma técnica é uma técnica mundial é uma técnica que existe em todos os lugares do mundo ela é milenar surgiu na China mas é verdade que em vários lugares ela teve características diferentes A xilogravura surge no Brasil no século XIX como todas as formas de arte e de cultura ela vem junto com a família imperial a família real portuguesa que introduziu no Brasil uma série de categorias culturais como por exemplo a imprensa é junto com a imprensa que surge a xilogravura então os primeiros jornais os primeiros impressos os primeiros periódicos brasileiros na primeira metade do século XIX eram ilustrados por xilogravura E o sertão vai se mostrando com seus traços de bravura e a arte que ganha vida em toda a xilogravura a companheira perfeita da nossa literatura Agora a grande força o grande suporte para a xilogravura no Nordeste no Brasil surgiu no final no final do século XIX que foi o folheto de cordel o cordel é um pouco mais antigo no Brasil também foi introduzido pela família real portuguesa mas seria o cordel português estima-se que é a partir da na segunda metade do século XIX que surgem os cordéis brasileiros já feitos aqui a história feita aqui e no final do século XIX se torna um sistema surgem os grandes poetas os grandes editores e então o folheto de cordel se torna um sistema editorial que vai crescendo era de Recife que eram feitos esses folhetos que eram exportados para todo o Nordeste inclusive aqui para o Rio Grande do Norte e é reconhecido que o Brasil e sobretudo aqui do Nordeste essa técnica ela recebeu importantes contribuições não só em relação ao conteúdo que ela traz em relação às imagens ao conteúdo de imagem estético da nossa história da nossa memória nordestina mas também em relação à técnica que de fato mostra que pessoas comuns pessoas do povo elas podem ser podem também e tem essa potencialidade de ser artistas e a xilogravura aqui do Nordeste ela mostra isso são duas artes que se casaram muito bem e uma não vive sem a outra cordel o poeta artesão tem seu jeito de rimar nas páginas da Alpurana ele capricha no lixar se inspira na poeira e começa a versejar nunca participei de oficinas de cursos não fiz artes visuais mas a arte sempre esteve presente na minha vida meu pai sempre gostou muito de arte a família também mas de fato a xilogravura foi quem me fez abrir as portas para a arte de fato e ver as possibilidades que a arte traz para a nossa vida e o Eric começou visitar a casa do cordel esses seis anos eu trazia ele e ele ficava ali na casa do cordel isso em 2007 e a gente não tinha uma pessoa para fazer xilogravura a gente fazia até uns desenhos lá qualquer desenho e viajando com o Eric para Pernambuco lá visitando o Jota Boge visitando o Dila e o Eric começava a ficar olhando curioso ficava olhando e chegava em casa e desenhava aqueles desenhos e eu até pedi a ele era que você não faz uma xiva aí ele foi desenhando uma xiva não ficou perfeita mas fez aí os cordelistas quando viravam ele vai fazer para a gente aí um pedia outro pedia outro pedia e ele começou a trabalhar fazer e começou a gostar e se apaixonou e hoje está aí ele um dos melhores do Brasil na xilogravura na ponta dos dedos traça transpirando ele cria as goivas são canetas de gravar poesia a umburana sorrindo solta cachos de alegria a história da xilogravura é uma constante reinvenção ela é descoberta pelos intelectuais que aí começam a exaltar essa forma essa categoria artística e transforma justamente em arte a imagem era a mesma mas a partir do momento que ela surge num museu numa galeria de arte ela adquire o estatuto de obra de arte que não tinha quando ela estava no folheto de cordel é uma técnica de artes visuais assim como uma pintura assim como uma escultura então serve para decoração para design ilustração nos anos 70 foi muito comum encontrar a xilogravura em capas de discos em camisetas em tecidos vários em estandartes então ela ganhou vários suportes ela deixou o papel e passou a conquistar novos suportes inclusive então o suporte digital é uma técnica extremamente eclética e muito versátil que pode realmente ser usada em vários suportes acho que ela sempre teve essa vocação pop foi sempre uma técnica que se prestou aos diversos usos que as pessoas queriam fazer dela o convite da Google para a produção dessa xilogravura que eu digo nordestino partiu de produtores ligados à empresa que conheceram o meu trabalho a partir da própria rede fiz questão de colocar coisas da nossa memória da nossa identidade aqui do Rio Grande do Norte puxei a sarvinha aqui para a gente também então botei lá a nossa dona americana botei nossos cajus o pico do cabogia a praia de ponta negra nosso litoral o sertão aí no nordeste o ícone não poderia faltar botei o lampião zabel da loca mulheres nordestinos que fortes e representantes da nossa cultura fauna flora e tudo é xiloversado retratando o dia a dia com sublime emoção o poeta cria e recria é a tinta que enfeita o seu buquê de poesia para mim a xilogravura ela é meio mágica é algo que pode nos nos colocar mais próximos assim da felicidade é uma das coisas essa possibilidade de humanidade de você fazer as coisas se surpreender e de ser mais humano e de ser mais feliz do que ficamos por aqui você pode rever este outro programa no site da tv senado senado.leg.br barra tv muito obrigado pela companhia eu espero você no próximo parlamento Brasil até lá o